Você sabe o que é tesouro direto? Você sabe como investir? Você acha que tem que ter muito dinheiro para fazer esse investimento? Quem vai conversar com a gente sobre isso é Carlos Eduardo Crepaldi, que é um consultor financeiro, especialista, tudo bem? Bom dia! Bom dia, tudo bem, Patrícia? Senta aí, Carlos, tudo certinho. Hoje a gente está assim, combinando, estou combinando com um monte de gente, né? Está todo mundo no preto. Queria que você começasse explicando o que é, afinal de contas, o tesouro direto. O tesouro direto é uma forma do governo conseguir arrecadar dinheiro para financiar algumas obras públicas. Então, resumidamente, é o quê? Você emprestar dinheiro para o governo e ele vai devolver esse dinheiro para você com uma taxa de juros a seu favor agora. Aí você vai emprestar com ele e ter uma lucratividade sobre isso. Quando as pessoas ouvem falar isso, da empresa vão falar, ah, eu não vou emprestar dinheiro para o governo, né? Tem gente que é resfabiada com isso, mas, na verdade, é como se fosse uma ação, parecido com a ação da Bolsa de Valores? Não necessariamente, porque a ação, ao você comprar uma ação, você está se tornando sócia daquela empresa, você está comprando uma pequena parte. O tesouro direto é realmente você emprestar o dinheiro para o governo. A parte boa desse empréstimo é o quê? Querendo ou não, o tesouro direto vai ser o investimento mais seguro que a gente tem hoje em dia para se fazer. Por quê? Na pior das hipóteses, o governo pode apenas imprimir mais dinheiro e te devolver. Independente das consequências que isso vai gerar no longo prazo, ele é o investimento mais seguro, porque, assim, ele acaba sendo até mais seguro do que emprestar um dinheiro para um banco, através de um CDI, de uma LCI, LCA, etc., porque o banco pode quebrar. É muito mais fácil o banco quebrar antes do que o governo brasileiro. Então, hoje em dia, o investimento mais seguro que você vai ter no país vai ser emprestar dinheiro para o governo através desse tesouro direto. Ou seja, é menos risco, né? Exatamente. O nível de risco. Qual que é a lucratividade, a liquidez? Cada título vai ter diferentes rentabilidades, liquidez, carência, vigência, etc. A gente tem, basicamente, os mais conhecidos são o Tesouro IPCA+, e o Tesouro Selic+. Então, só vai mudar o indexador dele, que é o quê? A taxa que ele vai estar acompanhando. Então, quando você empresta pelo Tesouro Selic, você vai estar tendo uma rentabilidade próxima à Selic, que hoje em dia está em R$ 11,25. Se você empresta pelo IPCA, o Tesouro IPCA+, você vai ter, por exemplo, o IPCA mais uma rentabilidade. Então, vamos supor que seja IPCA mais 5%. Então, naquele prazo, ele vai pegar a média do IPCA, que é a inflação brasileira, e vai render a inflação mais 5%. Cada um tem um pouco melhor de uma coisa, um pouco pior da outra, e aí cada um tem a sua carência e vigência, por assim dizer, o período de liquidez dele é diferente. Lembrando que Selic, IPCA, são taxas, né? Os percentuais ali que vão render, né? Para o seu investimento. A partir de quanto que a pessoa pode investir? Isso é bem legal, porque o Tesouro Direto, ele tem um valor cheio, que é próximo de R$ 300, mas você consegue comprar ele fracionado. Então, a partir de R$ 30, você já consegue começar a investir no Tesouro Direto. Tá vendo o que eu falei no começo do programa? R$ 30, você consegue investir no Tesouro Direto, você não perde esses R$ 30 e ainda você pode lucrar com ele. Exatamente. O principal benefício de você começar investindo pouco é você começar a criar esse hábito de começar a aportar dinheiro, começar a criar esse hábito de gastar menos do que você ganha, que é isso que vai conseguir fazer com que você consiga investir de fato. Porque nunca vai ser sobre o tanto que você ganha, sempre o tanto que você gasta. Eu costumo usar de exemplo que uma pessoa que ganha R$ 2.000 e gasta R$ 1.500, tá melhor do que uma que ganha R$ 10 e gasta R$ 10, porque essa está R$ 500 na frente dela. Eu adoro o jeito que você fala, Carlos, porque o seu e da sua mãe, vocês desmistificam assim o jeito da gente entender a economia. Então, eu queria dar um exemplo prático. Eu vou investir R$ 100 no Tesouro Nacional. Eu tenho que esperar quanto tempo e quanto isso pode me render? Você pode entrar direto no site do Tesouro Direto, tá? Para você acompanhar e ver as principais taxas, mas o mais fácil de se fazer é pela sua própria corretora. Então, você vai entrar na corretora da sua preferência, abrir lá e lá tem uma área de renda fixa. Por que ele chama renda fixa? O Tesouro, ele vai ter, se você levar até o final, então, por exemplo, vamos supor que seja um Tesouro IPCA+, 2040. Se você levar até 2040, esse investimento sem vender... 2040, o ano de 2040? Isso, até o ano de 2040. Se você levar até 2040 sem vender esse título, você vai ter uma rentabilidade fixa ao ano. Então, vai render em média, vai estar sempre bem próximo à Selic ali. Então, se a Selic média hoje em dia, vamos colocar aqui em 10 anos, uma Selic média foi 10%, então, você vai ter rendido aproximadamente 10% ao ano. Você falou da corretora, mas precisa ter um corretor? É um corretor daqueles que fazem uma carteira de investimentos, né? Para grandes investidores. Mas eu sou pequenininha, eu posso entrar direto no site e fazer esse investimento direto? Claro, você não precisa ter um assessor financeiro para você fazer isso. Você pode se cadastrar em alguma corretora, você vai ter que fazer isso pela B3. Então, a gente tem, por exemplo, XP, BTG Pactual, até pelo Nubank, Inter, é bem simplificado. Todos eles têm o Nuinvest, a plataforma de investimento do Inter até. Então, no banco da sua preferência, na corretora da sua preferência, é só você se cadastrar lá. Porque daí você, por normas da B3, você tem que estar em uma corretora para mostrar o qual é o seu conhecimento sobre o tipo de investimento para os investimentos que vão ficar disponíveis para você. Então, por exemplo, se eu entro lá em uma corretora e faço o cadastro e eles veem que eu sou um investidor leigo, eles não podem me oferecer ações porque a chance é maior de eu perder dinheiro do que eu ganhar. Então, você tem que fazer isso por uma corretora, só que você não precisa ter um assessor para fazer isso. É muito simples de fazer. A gente tem, por exemplo, hoje em dia os bancos digitais que facilitam muito isso. E pelos bancos digitais, você consegue também já comprar esses títulos públicos. Você consegue fazer tudo pela internet. Tudo pela internet. E você, como um assessor, como uma pessoa entendida do assunto, ele tem MBA aí nessa área, você acha que é um dos investimentos mais vantajosos, vamos dizer assim, que tem hoje no mercado? Olha, todos os investimentos, a gente precisa... O principal é assim, a gente sempre comenta que você não pode colocar todos os seus ovos numa cesta só. Então, o principal dos seus investimentos é uma diversificação. O que a gente precisa muito? Uma reserva de emergência, que é o que eu vou me garantir num período de crise, seja para, vamos supor que teve o Covid, eu estou com dinheiro guardado, vai tanto me ajudar se eu perder meu emprego, ou quanto se aparecer uma oportunidade eu vou conseguir ganhar mais dinheiro. Então, você precisa ter essa reserva de emergência. E aí, depois dessa reserva de emergência formada, você pode buscar um pouco mais de rentabilidade, como, por exemplo, ações, consórcios, fundos imobiliários. Então, a sua reserva de emergência, que é um dinheiro que precisa ser seguro, tenha rendimento e tenha uma liquidez muito rápida, o ideal é fazer com uma renda fixa, seja por CDB, CDI ou pelo tesouro direto. Ah, tá, quer dizer, você pode resgatar esse dinheiro a qualquer momento. Exatamente. É bom você estudar um pouquinho o tesouro que você está comprando, o título que você está comprando, mas grande parte desses títulos tem liquidez diária. Claro, você tem que tomar cuidado porque alguns, você tem um termo um pouco mais complexo como a marcação ao mercado, então, se você for tirar esse dinheiro antes, você pode perder rentabilidade, tá? Mas o tesouro direto e outros investimentos de renda fixa são excelentes para você compor a sua reserva de emergência. Então, é sempre bom você ter um dinheiro ali guardado, como se fosse aquele dinheiro embaixo do colchão. Só que se você deixa embaixo do colchão, você está perdendo para a inflação. Então, agora ele vai estar rendendo a seu favor, com a mesma segurança de deixar ali embaixo do colchão. Muito obrigada, quer dizer, Carlos Eduardo Crepaldi, mando um beijão para sua mãe. Muito obrigado. E a semana que vem tem mais, gente. Obrigada. Obrigadão.